Hoje eu quero começar contando uma história. Você já deve ter ouvido a história da multiplicação dos pães, não é verdade? E aí, você sabe como multiplicar os seus produtos e mudar a função dele e ele virar cinco, seis produtos diferentes? No meu caso, eu há pouco tempo atrás fiz uma plaquinha de porta e olhei pra ela e falei, poxa, mas essa placa pode virar o quê? Ela transformou em mais três produtos diferentes. Ela foi um porta-recado, um porta-chave e a plaquinha de porta. Isso porque eu ainda acho que nem pensei mais, de repente se eu olhar pra ela deve ter alguma outra função ainda. Porque é muito importante a gente ter esse olhar crítico e não ficar desesperado tentando criar coisas novas, até se perde e acaba comprando coisas a mais que de repente nem vai usar e você pode estar com a solução na sua frente, na sua bancada. Pensa nisso, tá bom? Otimizar e multiplicar o produto que você já tem. Tchau!